Bom, então vamos falar de York. Se você tem um York aí, um Yorkshire Terrier, você sabe que a palavra preguiça não existe no vocabulário do seu cachorro. Completamente ativo, louco pra brincar com você, pular, girar. Então, é um cachorro que exige muito da nossa atenção. São sociáveis, sim, são muito amorosos. E eles não gostam de ficar muito tempo sozinhos, assim como os outros cães também não gostam. Pequenos, eles adoram explorar, sabe o que? Buracos. Estão fazendo valer aí as suas origens de cães caçadores. E aí você já deve ter arregalado o olho. Cães caçadores, exatamente. Sim, os Yorks são sim cães de caça. Eles estão a todo momento buscando caçar. E o que os Yorks caçam? Como assim, Rafa? Achei que o York era cão de companhia. Não, o York é um excelente cão de caça de pequenos animais, animais de pequenos portes, né? Então, a gente pode falar que o York se dá muito bem dentro de estábulos, caçando ratos, desentocando animais, né? Como a gente falou aqui, que ele explora buraco. Então, desentoca esses animais pequenos de dentro desses buracos, colocando eles pra fora. Por isso que os Yorks têm esse, a gente chama de drive, né? Um instinto bem alto de caça. Gosta de uma bolinha, gosta de um paninho, gosta de um rabinho, gosta de coisas do tipo assim. Então, dos pequenininhos, são, às vezes, uns dos mais escolhidos aí pra galera de apartamento. Mas, gente, quantos são físicas deles? É muito, muito alta. Os cachorros precisam de um gasto de energia muito, muito alto, tá? Então, se você aí vai escolher ter um York, prepare-se para gastar energia do seu cão. A expectativa de vida é, geralmente, de 16 anos. Eles chegam a pesar em torno de 4 quilos, tá? E tem uma altura, existem algumas variações, tá? Tem alguns Yorks maiores, tem alguns Yorks menores, mas eles têm aí uma altura de cernelha mais ou menos de 22 centímetros. É bem menorzinho que uma régua de 30, né? Óbvio, né? 22? Os Yorks são cães do século XIX, então, desde o século XIX, surgiu lá no Reino Unido. Ó, existe alguns relatos que lá na época, lá atrás, eram cruzados terriers, né, com cães da raça Sky Terrier e Maltês, até que eles conseguiram chegar no York, tá? Em torno aí dos anos de 1865. Isso daqui é baseado muito em leituras e livros, tá bom, gente? Então, sobre treinamento, adestramento, comportamento, tá? Os Yorks têm, por eles terem essa caça alta, a gente pode falar que são cães muito fáceis de se trabalhar e de ofertar como recompensa um brinquedo, brinquedos que se movimentam, tá? São bons de boca também, isso ajuda bastante aí pra treinamento, tá bom? A gente precisa ficar muito atento à socialização. Por quê? Por serem cães pequenos, a tendência é que a gente recompense comportamentos inadequados, sabe? E a gente não deixa eles terem contato com outros cães, isso é uma falha nossa. Ai, é muito pequeno, não vou deixar, tal. Quem nunca pegou um York no colo com medo do outro cachorro machucar? Você que tem York, provavelmente, já deve ter feito isso. Isso é uma das coisas que mais erra, né? Isso é um dos maiores erros aí que nós, que somos donos, né? Pais, mães, tutores de York, cometemos ao fazer isso. A gente tem sim que deixar socializar, tem sim que deixar ter interação com outros cães pra melhorar muito a convivência deles, né? A convivência deles é muito boa com pessoas, alguns gostam muito de pessoas, mas não gostam muito de cães. E outros não gostam muito de pessoas e nem de cães. Isso é falha do próprio dono, tutor, pai ou mãe de cachorro. Uma das coisas muito legais que a gente vê nos Yorks são os vários tipos de tosas que podem ser feitos nele, né? Tem um que é tosa mais curtinha, tem um que é tosa mais peludinha, tem um que é uma tosa que deixa as patas mais peludinhas, a carinha mais peludinha, e o corpo mais... mais não, né? Com menos pelo, tem um que deixa ele meio tapetão, né? Sabe aquele tapetão deitado? Parece um tapete, aquele cabelão liso. Então existem vários tipos de tosa. Mas uma das coisas mais importantes ligado a esse tipo de... vamos falar, de cuidado, né? Que a gente deve ter com o nosso cão é precisamos escovar os pelos dos nossos cães diariamente. Isso não só para os Yorks, para todos os cães. Beleza? Então ficou aqui um pouquinho de York pra gente. Valeu!